salve família, salve rapaziada no meu canal, eu venho botando um salve e aí beleza pedrão 52, vamos aqui buscar uma pessoa a caminho e aí beleza, gostaram da novidade? guidom de cargo guidom de cargo, peso de pcx, manete cromada, retrovisor cromado e vamos lá buscar essa pessoa rapaz, tirei o cabo do acelerador, nem lubrifiquei, mano, só fiz, não dá uma ajetadinha e tá no veneno, viu pai leve, 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 leve botei uma graxazinha aqui pra deslizar agora eu já fiz diferente, botei graxa de corrente, olha a cabaçada que eu dei que graxa de corrente, você molha e ela não sai assim e a outra, quando você molha ela, ela vai ficando aquele negócio grosseiro, grosseiro, querendo travar o punho do acelerador e aí como é que estão vocês? fala pra mim, ó, mandar um salve ao Yelo, Yelo meu pivete, salve, salve, você é o pivete brabo John Black, é Tom Black, a Desi Silva, Anderson Souza, o Lucas95, Matheus, Filemon, Juninho, Sarinha, essa galera aí, o Léo, Gabriel disponível essa galera que tá me acompanhando aí, fortalece grandão, me respeita ah, te respeita como assim, Pedrão? é, a partir do momento que você impõe uma coisa e a galera considera, é respeito, né se respeita lá no grupo, satisfação pra vocês, viu que às vezes eu boto coisa lá no grupo porque também tem criança envolvida no meio e mandar um salve, Cauã, Ingol Madeira, Danilo, Leni, Rodolfo, Tamara Oliveira, lá do Tranquedo Neves, minha prima Oi, que porra, salve pra você se jogue, pai, ó, ah, que mais se jogar sou eu se eu já levei essa pessoa, eu não me recordo às vezes tem pessoas que eu não mando mensagem mas nesse prédio eu já perdi gente eu e você já tava inscrito nas estrelas é amor pra vida inteira se não for no condomínio é um pouco abaixo o condomínio aqui eu nem olhei pra onde era oitenta e três deixa eu ver, tem mais outro condomínio aqui embaixo um cinco sete acho que é aquela senhora ali, ó hospital Aristides de Maltês ó, me diga uma coisa, a senhora tem meio de andar de moto, alguma recomendação? pra sua e minha segurança, essa corrida tá sendo gravada, viu? através dessa câmera deixa eu ver, tá sim aquele que me engorda não dorme amém isso aí então vamos lá tem trem, acho que eu vou pular por baixo fazer o que? o aplicativo mandou descer ah, eu tô ficando é velho aí família, aqui vai dali no hiperba essa senhora se sentiu com medo pode falar, viu? não, eu falo isso com as pessoas que tem gente que fica com medo mas não fala nada, entendeu? não, já me bati com umas dessas também já encontrei pessoas assim eu fui subir aquela uma ladeira aí que a mulher começou a gritar eu fiquei até com medo ainda bem que era moto, né? se fosse carro a galera ia querer me lixar meu Deus do céu rapaz, tem gente que é ruim, viu? pá, meu filho, vai com Deus o bunker corredinha perto não, que eu peguei uma moça ali do São João do Cabrito aqui pro Palmiúdo foi uma viagenzinha pra mim foi bom porque eu rodo desse lado daqui e a senhora tem pegado 99 com frequência ou foi raro? todo dia, né? já acostumou até pelo jeito de andar já vê quer dizer, em termos de assalto é mais seguro te pega na frente de casa larga na porta de casa e sem contar que não corre o risco de ser assaltada travou tudo fora, irmão já andei muito minha mãe minha mãe fez tratamento aí foi o que? seis anos? graças a Deus deixa todos que eu te falo aí só um monte de vida aí o que? porra, aí é coisa feia, viu? você vê coisa aí, viu? tem você sente na pele que você não é nada sente na pele que você não é nada e o pior é você se manter forte perto daquela pessoa eu como é que se diz? eu vi a gente sair tarde de manhã conversando assim daqui a pouco levava aí eu falo assim porra, meu Deus me dá-me força é que é complicado, viu? e pior que você tem que se segurar que aquela pessoa tá frágil seis anos de luta seis anos assim que eu falo o que? é cinco anos, né? mas com essa parada se torna seis mas graças a Deus dela só foi só quimioterapia não teve rádio, não rapaz, tem colegas meus assim de escola que e da minha idade assim que faleceram novo, velho câncer no joelho deu na garganta rapaz, mas hoje não tá mais assim não viu? que o jovem hoje já não faz mais assim e Jesus Cristo que hoje você come um frango cheio de porcaria é um mês pra você comer um frango adulto a parte bovina a mesma coisa é tudo na base da droga e a gente que ingere isso acaba sendo passado pra gente frango é outra bomba frango é pior que carne ainda em geral né? não virar vegana mas vegetariana ainda mesmo assim pega os vegetais do interior Deus abençoe nossa Bahia vou largar a senhora lá dentro já na entrada viu? lá fora será a senhora a senhora acha melhor? é não é porque eu não tenho ah tá pensei que era lá dentro essa entrada aqui? pronto deixa eu só parar depois da faixa aqui pra que sempre como é ponto se eu parar eles querem me multar pra senhora bom dia boa sorte aí família aí família gostou trocando ideia experiência coisas que eu já vivi deixa eu dar uma cortada aqui que aqui eu posso que aqui eu ó ó ó maloca guardar o capacete gostou cadê? quanto tempo? rapaz acabou até gravando mais do que eu devia gostou do vídeo? não falei tantas coisas assim que eu vim interagindo também com o cliente falando do dia a dia né? rapaz logo eu tô vendo um mau cheiro pisaram na merda e pisaram ali na Tadecandial Matatu vamos lá aqui perto gostou? larga seu like tamo junto me segue no Instagram underline pedrão52 link na descrição do vídeo tiktok pedrão52 que pai até na instante viu?